Vamos a mais uma expressão. A de hoje é at that, at that. Essa expressão, ela tem múltiplos significados, vários, e eu vou dar só apenas dois aqui. Primeiro, mesmo assim, vamos ao nosso pequeno exemplo. She didn't seem to love him when they got married, but at that they managed to be happy. Ela parecia não amá-lo quando eles casaram, mas eles deram um jeito de ser feliz. Número dois, além de, como se não bastasse. E depois da festa, eu tive que levá-lo para casa, além disso tudo, ou além disso, ou como se isso não bastasse. Fica aí essa expressão, que merece ser estudada mais a fundo, ela tem múltiplas significações na língua inglesa. Obrigado por sua visita.